Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do Poder Executivo Federal. Chamadas de telefones fixos para cidades vizinhas vão ficar mais baratas para os consumidores de 587 municípios a partir de domingo. As ligações vão deixar de ser cobradas como inter-urbanas e terão a mesma tarifa das chamadas locais. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, estima uma redução de 60% no custo da ligação. Mas o benefício real da mudança vai depender do plano de serviço contratado pelo assinante. Os estudantes têm um canal de atendimento para tirar dúvidas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O contato deve ser feito por meio do telefone 0800-616161, diariamente, das 8 da manhã às 8 da noite. As provas vão ser nos dias 5 e 6 de novembro, por causa da proximidade. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, preparou plantões de atendimento também neste fim de semana e no feriado de 2 de novembro, feriado de finados. A presidente do INEP, Maria Inês Fini, falou no programa Educação no Ar, transmitido pela TV NBR, sobre o esquema de segurança montado para o dia das provas. Além da equipe interna do INEP, que envolve uma série de servidores especializados já em operações dessa natureza, em monitoramento de todo o processo, nós temos uma parceria de dois grandes aplicadores, que neste ano são a Fundação Cês Grand Rio e o Sebrasp, que é aqui da UNB. Além disso, nós contamos com o apoio do Exército Brasileiro, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil dos Estados, além do Exército Brasileiro, também com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Federal, que tem feito um trabalho magnífico nos orientando sobre uma série de procedimentos de segurança. Enfim, há toda uma mobilização de todas as nossas forças de defesa e de segurança para garantir que permaneça a ordem no dia da prova e que nossos jovens e jovens adultos tenham toda a segurança. A entrevista completa com a presidente do INEP, você confere logo mais às 4h10 da tarde na TV NBR. Gestores educacionais de todo o país vão iniciar um processo online de indicação das escolas que participarão do programa Ensino Médio Inovador. Até 4 de novembro, a adesão das secretarias estaduais e 17 do mesmo mês para as unidades de ensino. A ideia é um projeto alinhado com a reforma do Ensino Médio, onde os conteúdos de matemática e português sejam voltados para o trabalho. O investimento do Ministério da Educação com o programa Ensino Médio Inovador é de 300 milhões de reais. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que regulamenta a relação de trabalho entre os profissionais e os salões de beleza. Também foram sancionadas mudanças no regime especial de tributação, o Super Simples. Uma das novidades é que micro e pequenas empresas vão poder renegociar as dívidas tributárias. 600 mil micro e pequenas empresas em todo o país têm dívidas com a Receita Federal. Esses empresários vão poder dividir os débitos em até 120 vezes. A medida é para evitar que sejam excluídos do Simples, o regime especial de tributação. Um mutirão vai ajudar na regularização das dívidas. É um trabalho em todo o Brasil de orientação a essas pequenas empresas, junto com seus contadores, com o apoio do SEBRAE, para elas até 31 de dezembro deste ano correrem para regularizar a sua situação, já que nós vamos ter uma janela de 90 dias para efeito do financiamento. Outra lei sancionada pelo presidente Michel Temer é a do Salão Parceiro, que estabelece que salões de beleza firmem contratos com cabeleireiros, manicures e maquiadores. Tanto o empresário quanto os profissionais vão poder aderir ao regime especial de tributação. A ideia é trazer para o mercado formal os trabalhadores do setor. Durante a cerimônia de sanção das leis, o ministro da Fazenda destacou o papel dos microempreendedores na recuperação da economia. O microempreendimento vai além da geração de emprego, ele vai além da atividade econômica, que é algo fundamental para qualquer país, qualquer sociedade. Mas cada vez mais nas economias modernas, ele começa também a desenvolver um papel de novas técnicas, novos negócios, novas tecnologias. A revolução que hoje se dá no mundo, ela começa pelas microempresas. Para o presidente Michel Temer, as medidas estão de acordo com os objetivos do governo, que tem buscado diálogo com a sociedade e o Congresso Nacional para reduzir o desemprego. Une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo. Diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos, e responsabilidade social, ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri